Temos poderes e crescou! Eu tenho a força, sou invencível Vamos amigos, unidos meus cérebros da semente do mar Eu tenho a força, sou invencível Pelos poderes e crescou! Unidos venceremos a semente do mar Olha aí! Olha aí! Só para dar uma descansadinha Você perdeu o quê? Os braços, não sei onde que estão Escondeu os braços Não sei onde que estão, eu perdi isso Seja bem! Seja bem! Seja bem! Seja bem!